Olá galera, aqui é o Marcio falando, vem trazendo aí mais um espiritual pra vocês, dessa vez aí trazendo uma pintura digital, um desenho, ou como o pessoal costuma chamar, caricatura digital, né? O que é preciso pra fazer esse tipo de trabalho? Eu preciso que vocês me enviem a foto de rosto, ou de quem você quer que eu seja caricaturado, e um tema, pra que eu possa pegar o rosto da pessoa, colocar em cima de um desenho, ou em cima de um porquinho no qual vocês querem que seja o tema, eu faço aquele esboço que eu fiz no início do vídeo ali, e depois crio a lineart, e vai fazendo esse processo aí, tudo que vocês estão vendo aí de pintura digital. Então, o processo é feito dessa forma, pra que vocês possam ter uma arte finalizada no tamanho de uma folha 3, pra que dessa forma vocês consigam colocar aí na caneca, na camisa, no boné, em convite, em convites e produtos em geral, entendeu? Então, se vocês quiserem aí fazer o orçamento de vocês, clica nesse botão abaixo aí, fale conosco, que vocês vão falar direto com o meu WhatsApp. Muito obrigado quem chegou até aqui, um forte abraço e valeu! E aí E aí